Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a este canal. O canal Evolui sempre é o canal oficial Pet. Então estou na fazenda Carvalheira, cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. Uma fazenda histórica, muito bonita com certeza. Vocês podem observar. Estou no retiro espiritual da igreja Obra em Restauração. É uma lagoa aqui, muito bonita com certeza. É isso aí. Então todos vocês que acompanham a este canal no YouTube, sejam bem-vindos, que vocês possam conhecer mais a fazenda Carvalheira. É um lugar muito bonito, de excelente qualidade para eventos, evento para igreja com certeza. E aqui está acontecendo o evento da igreja Restauração, Obra em Restauração. Fazenda muito bonita mesmo com certeza. É isso aí. É um lugar bom de descansar com certeza. As pessoas lidam de igreja, realizar eventos para suas congregações, igreja. Enfim. Uma fazenda histórica, muito bonita. É isso aí. Então é para todos vocês que acompanham o meu canal no YouTube, sejam bem-vindos a este lugar. Que vocês possam conhecer mais um pouco. É isso mesmo. Vamos conhecer mais um pouquinho aqui com certeza, né? É muito bonita mesmo. É isso aí. Fazenda histórica, fazenda Carvalheira. Cidade de Vassouras, Rio de Janeiro. É isso mesmo. Seja bem-vindo a este canal. O canal é sempre o canal oficial PET. Estou no retiro espiritual, né? Aqui na Fazenda Carvalheira. Onde a igreja, a obra e a restauração está realizando esse retiro espiritual. É isso mesmo. Então faz parte da vida, né? Trabalhar, mas também cuidar da vida espiritual também, com certeza, né? São três dias em viagem. É isso aí. Para quem gosta de lazer, tem uma quadra ali, ó, de lazer. Onde as crianças estão brincando. É isso mesmo. É um lugar muito bonito mesmo, com certeza, né? Que vocês possam conhecer através do meu canal, Fazenda Carvalheira, no Rio de Janeiro. Fazenda histórica, né? É isso aí. Seja bem-vindo a este canal, o canal Evolui sempre, canal oficial PET. Deus abençoe a tua vida, a todos vocês que acompanham este canal no YouTube. O canal Evolui sempre, canal oficial PET. É isso aí. Tem esse lado aqui, ó, um lago muito bonito. Tem esse lado aqui, ó, um lago muito bonito. O canal Evolui sempre, canal oficial PET. Gostou desse vídeo? Inscreva-se neste canal. Toque no cinema Opções Toda. E deixe seu like. Quando eu gravar um vídeo, você será notificado com certeza. Até o próximo vídeo se conectir. E até lá.